Absolutamente fundamental, o povo trabalhador, basicamente o povo trabalhador, que é o povo que se concentra aqui, tem que tomar as ruas, tem que lutar, resistir. Para fazer prevalecer as conquistas dos últimos 12 anos e avançar nessas conquistas. Somente com o povo na rua é que é possível avançar. Bom, o que eu vi foram exatamente os jovens que tiraram selfies com a polícia militar. Eu até menciono a charge genial do Laerte em que os policiais, presumivelmente policiais encapuzados, acabam de cometer a chacina e são retratados em selfies por manifestantes com a camiseta fora de olho. O que falta é uma educação política constante, permanente. E aí o partido, no caso o partido dos trabalhadores, tem uma responsabilidade muito grande. É preciso educar politicamente, orientar, essa é a função de um partido dos trabalhadores, orientar, educar a juventude através de todos os meios. Tanto nos bancos escolares, através dos seus partidários, como em atividades educativas, de educação política, conferências, palestras de todo tipo. Esse é um trabalho permanente com a juventude. Senão a juventude fica alienada, desinformada, deseducada e acaba sendo envolvida, distorcida, deseducada pela grande mídia e pelos setores que detêm os meios de comunicação, principalmente, ou seja, deseducada pelos setores da direita. Eu estou, por exemplo, na Argentina, responsáveis pela ditadura sangrenta da Argentina, foram presos, condenados a largas prisões, mesmo no Chile e até no Uruguai, um pouco menos, ao menos condenados a longas penas de prisão. No Brasil não ocorreu isso, houve uma amnistia. Mas eu prefiro olhar na frente. Eu prefiro estabelecer uma luta, uma batalha de ideias no atual momento. E é fundamental que o povo saia às ruas, ocupe as ruas, a rua é do povo, para poder travar essa batalha. É fundamental. Não importa um número, importa a mensagem que se dá, a luta e a resistência. Eu tenho dito sempre, sem luta, sem resistência, não há possibilidade de vitória. E a rua consegue congregar. A rua dá o espírito de luta e ela permite que as pessoas sejam mais aguerridas, mais decididas, mais dispostas a lutar pelos seus direitos. E o povo trabalhador, o povo pobre, a camada pão, é a maioria do país. E se o governo cometeu erros, vamos tentar corrigir através dessa pressão popular. É evidente que o governo atual cometeu erros que afastaram a sua base social. E é preciso reconquistar essa base social. E isso é necessário fazer. E é necessário através dessa pressão popular. Através da pressão popular, é possível corrigir o rumo que o governo Dilma adotou nesse seu segundo mandato.